Aperta comigo. O que? O botão. Qual botão? Aqui. Não. Não, faz sentido. Não, faz sentido na minha cabeça, mas eu vou me contar lá. Deixa eu pensar o que eu faço. Eu vou pensar o que eu faço. A gente não vai apertar, a gente tá aqui junto. Pra mim faz sentido. Não é junto, né? Tamo aqui junto. A gente tá aqui sozinho, só que a gente escolhe aquele tá nas pessoas. E no momento de maior loucura da casa, tá o botão verde. Sendo que no momento que eu realmente queria apertar, o botão tava vermelho. Então, agora você não quer apertar. Quem disse que eu não quero? Por que que ele estaria verde no momento em que tá todo mundo se atacando? Ou que a gente escuta como se os outros estivessem se atacando? Porque tudo que a gente conversar aqui da nossa vida, vai servir como um ataque pros outros. Porque a gente conversa sobre a nossa vida. E eu já vejo que pessoas que estavam do meu lado tão achando que eu tô contando a minha vida pra pilhar, porque eu acho que eu sou a única que vão ganhar. Então, faz sentido. A gente tá se pilhando. Ele é feito pra você querer isso. Ele é feito pra você querer isso, Nizam. Você tem que fazer. Total. Você tá certo. Eu te peço. Um dia mais. Não faz isso. Eu não vou aguentar. Eu te peço. Me deixa. Não, não. Não é sobre você aguentar. É sobre eu aguentar. Você sabe a sua ciência? Sei, mas pelo amor de Deus. Não faz isso. Eu vou me sentir muito mal. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Gente, a Lopes vai apertar o botão. A Lopes vai apertar o botão. Quê? A Lopes vai apertar o botão. Viaja, amigo. Lopes não aperta o botão. Acho que não. Ela tava ótima. Como assim? Ele tá zoando com a gente. Óbvio que ele tá zoando. Primeiro com a psicóloga. Gente, eu não tenho que falar com a psicóloga. Deixa apertar o botão. Não, Mané. Gente, eu preciso que vocês respeitem o botão. Deixa aí. Ele está aí porque ele é... Deixa aí. Calma, deixa só. Só conversar um pouco só. Gente, sinceramente, o que foi? Eu quero apertar o botão. Você tem certeza? Acho que você fala com a psicóloga. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Isso não tá legal. Desculpa. Desculpa. Converse com a psicóloga primeiro pra você tomar essa decisão. Vai no confessionário, você. É, não agir por impulso. Vai lá, conversa e belaça. Aí eu quero isso, quero isso. Não, mas às vezes, gente, agir por impulso. Agir por impulso não é algo errado aqui. Aí, se vai agir por impulso, eu não tenho que me ser culpada. Eu sei a minha essência, então se eu agir por impulso, acabou. Eu não tenho que julgar por alguém que age por impulso. E talvez esse seja o sentido do jogo. Então eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura. Tá muito estranha aquela porta. Alguém falou do dummy. Você falou, aquele dummy pode ser meu. Eu não posso soltar isso aqui. Porque você falou sobre a altura dele. Eu já vi o seu sorriso na cara. Morro! 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 Morro. Eu já entendi, eu já entendi. Eu já entendi. Não adianta. Não adianta, eu já entendi. O príncipe não parece príncipe. Eu não tô, gente, eu tô aliviada. Se eu saio ou não, todo mundo já se deu bem aqui, esquece, eu sei quem eu sou. E é isso. Eu só apertar aquele botão pra muita gente que eu não quero. Obrigada.